Bom dia a todos. Então vamos dar início à nossa terceira reunião pública ordinária da diretoria. Temos o código de quatro diretores, portanto, a ata de liberar. Temos a ata da segunda reunião pública ordinária para aprovação. Indagos dos diretores, se tem alguma observação, não tendo, considera aprovada a ata da segunda reunião pública ordinária. Eu solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Inicialmente informo os itens que foram retirados de pauta. São os itens 4, 7, 11, 17 e 22. Informo a sequência que foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 1, 2, 3. E acatando o pedido de preferência do item 10. Então, passo a chamar o item de número 1. No processo 48.500, 62, 53, 2013, 13. Homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 13, de 2013, da ANEL, destinado à outorga de concessão para prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Diretor-relator, doutor André Feptoni. Em 7 de novembro de 2013, a ANEL tornou pública a realização do leilão número 13, de 2013, ao divulgar na internet o edital e no Diário Oficial da União o aviso de convocação. As linhas de transmissão, as subestações e as demais instalações de transmissão, vinculadas aos empreendimentos que compõem o edital número 13, 2013, estão contempladas no documento Consolidação de Obras de Rede Básica, ciclo 2013, maio de 2013. É elaborado pelo poder concedente, sob condução do Ministério de Minas e Energia, que considerou a implantação dos empreendimentos como técnica e economicamente viável, constituindo, pois, a melhor alternativa para atendimento às regiões do Brasil. Até 18 de novembro de 2013, esteve aberto o prazo para pedido de esclarecimento sobre o edital e, em 10 de dezembro de 2013, foi disponibilizado no sítio da ANEL, adendo ao edital, contendo as respostas a tais pedidos. Entre 9 e 10 de dezembro de 2013, os interessados se inscreveram via internet para a participação do leilão e aportaram as garantias de proposta. A sessão pública do leilão ocorreu em 13 de dezembro de 2013, conduzida pela Bolsa de Valores, o BMF Bovespa, com supervisão da Comissão Especial de Listação da ANEL, no recinto da BMF Bovespa, em São Paulo. De 16 a 20 de dezembro de 2013, os proponentes que ofertaram os menores lances nos lotes vencidos entregaram os componentes de habilitação na BMF Bovespa. E, em 10 de janeiro de 2014, a Comissão de Listação emitiu o relatório de análise da documentação de habilitação e encaminhou o processo para apreciação da diretoria colegiada da ANEL, com vistas à homologação e adjudicação do objeto do leilão nº 13. Em 17 de janeiro de 2014, fui sorteado como relator da matéria. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de homologação e adjudicação ao resultado do leilão em transmissão, leilão nº 13, de 2013. Esse leilão teve seu edital aprovado por parecer da Procuradoria. O fundamento jurídico está no artigo 17 da Lei nº 9.074, combinado com o artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9.427. Entende a Procuradoria que, não tendo havido nenhum incidente significativo de impugnação a esse edital ou ao resultado do leilão, a matéria está em condição de ser homologada e adjudicada pela diretoria. Trata-se da homologação do leilão nº 13, de 2013, promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica e da adjudicação aos vencedores do certame dos respectivos objetos licitados, quais sejam as outorgas de concessões para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica. Realizado o leilão, não houve proposta vencedora para o lote B. Para os outros três lotes, obteve-se sucesso no certame, conforme os resultados apresentados a seguir. Então, o lote A, proponente vencedor foi o Transmissor Aliança de Energia Elétrica, com deságio de 4,76%. O lote B deu vazio. O lote C, proponente vencedor foi o Consórcio Transmissão de Energia Brasil, com deságio de 6%. E o lote D, proponente vencedor, foi o Consórcio de Transmissão de Energia Brasil, novamente, com deságio de 6,10%. E o deságio médio do leilão alcançou 5,36%. Nos termos do artigo 18A da Lei nº 8.987, de fevereiro de 1995, o leilão foi realizado com inversão da ordem de fase. Dessa maneira, a Comissão de Licitação da ANEL analisou os documentos de habilitação apenas dos licitantes que ofertaram a menor receita anual permitida em cada lote, conforme o artigo 10 do edital que faz essa previsão. E, a seguir, passa-se a sintetizar o processo. O edital exigiu para habilitação a entrega de documentos comprobatórios de regularidade jurídica, econômico-financeira, fiscal e da qualificação técnica. Quanto à situação de adimplência, com os encargos setoriais conforme o item 10.11.9 do edital, a Comissão de Licitação observou que todas as proponentes vencedoras se encontram adimplentes. A Comissão de Licitação analisou os documentos de habilitação apresentados pelas vencedoras, com o auxílio da BMF Bovespa, e, após correções e justificativas apresentadas por elas, constatou que os documentos apresentados estão de acordo com os requisitos de habilitação estabelecido no edital. A Comissão, então, recomendou a homologação do leilão e a adjudicação dos objetos do edital aos respectivos proponentes vencedores. Não houve interposição de recursos, senhores diretores, quanto ao julgamento realizado pela CEL. Assim, passo a leitura do dispositivo de voto, a partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.006253.203, dígito 13, voto pela homologação do leilão nº 13.2013 da ANEL e pela adjudicação dos seguintes proponentes vencedoras dos lotes indicados no quadro abaixo. Então, o lote A, a transmissora Aliança Energia Elétrica, e o lote C e D, ao consórcio Transmissão de Energia Brasil. É o voto. Em discussão. Em votação. Concordo com o voto do relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu, pela homologação do leilão nº 13.2013, e pela adjudicação aos seguintes proponentes vencedores dos lotes indicados no quadro. Então, o lote A, a transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., e os lotes C e D, ao consórcio Transmissão de Energia Brasil. Próximo item. Próximo item. Obrigado.